Vamo aqui rapidinho vai! O templo Lama! Olá Fatigados Vegistas! Seu mercenário! Você sabe o que é meditação? Sim. Te permite encontrar a paz ao fechar seus olhos. E fechar a sua mente do mundo a sua volta Você que fala comigo Eu sinto grande insegurança e ansiedade dentro de você Sim, tem um cara preso Por pedras Esse é o templo Lama Bem-vindos, viajantes O deserto Lamakã Adiante é um lugar muito quente Descansem bem antes de irem Tem muito deserto agora também, ai Jovens guerreiros Vocês vêm do leste? Sim Vocês pararam em Xi'an pelo caminho? Sim Mestre Fei em Xi'an é muito próximo a Mestre Rama Estudantes da escola de Fei Frequentemente continuam seus treinamentos de Kung Fu aqui Pedra de Piscinergia Você sabia que o Mestre Rama é a maior mestre do... Ah, é a Mestra A Mestra Rama é a maior mestre do Xi? Não Então, hoje você irá ver que Mestre Rama é realmente a Mestra do Xi Do Xi, não do Ki Oh Mestre Rama está meditando Por favor, seja extremamente silencioso Oh Ela é meio velha Então, Isaac Vocês e os companheiros adeptos finalmente vieram Ela sabe Mas, como assim? Se o poder do Xi é um poder que vem do corpo, não da mente Então como ela não treina o nome do suficiente para ler nossa mente? Finalmente vieram Ela nos esperava? Acho que sim Mas, como ela sabia que estaremos aqui agora? Eu previ sua chegada Sabia que viríamos, então? Ela preveu, não leu a mente de alguém aí É Eu estive esperando um longo tempo por vocês Vocês vieram em busca das estrelas elementais? Das estrelas elementais? Ela sabe Eu fiz uma voz parecida com a... Você sabe Sobre as estrelas elementais também? Quem Quem é você? Eu sou o Adepto Júpiter Assim como o Ivan Oh Eu não sou um Adepto Júpiter O que você está falando? Ele não percebeu até agora Você é Ivan Apesar de que talvez ainda não saiba Por que diz isso? Você tem poder de ler mentes? Ah, poder de ler mentes é uma habilidade dos Adeptos Júpiter Essa habilidade é exclusiva dos Adeptos Júpiter Ele não sabia até agora Tava igual a Mia Você previu na sua vinda? Isso também é psinergia? Aham Excelente pergunta, senhorita Mia Sim A habilidade de prever acontecimentos também pertence ao Adeptos Júpiter Ele vai pegar esse poder Então Pode o Ivan aprender o poder da predição também? Ele já o fez O que? É o que? Eu não acho que tenha Você aprendeu? Apenas ainda não sabe o que fez O poder de Júpiter deve ser grande Se ele te permite ver o futuro Ah Mas o Ivan pode aprender a usar um poder ainda maior Que poder maior? Revelar 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 É sim Eu esperei muito para passar o poder da verdadeira visão a você Você esperou aqui no Templo Lama apenas para ensinar a revelar ao Ivan? Precisarão do revelar Se quiserem alcançar seus objetivos Oh Adeptos Júpiter podem aprender a revelar sozinhos Com o tempo Mas apenas esse poder não vai lhes ajudar a encontrar os Saturus Já que seu grupo se move Foram os Saturus e seus companheiros que bloquearam a Estrada da Seda Oh Ai o Félix e o resto deles hein Aqueles covardes Félix suporta um terrível destino Um fardo que não desejariam a homem algum Hum Um destino terrível O que quer dizer? Sinto muito Mas não posso dizer mais nada a esse respeito Agora Temos que nos concentrar No poder de revelar Revelar o que? Precisarão do poder de revelar Para cruzarem o maldito deserto O maldito deserto Lamaquim O maldito deserto Lamaquim Um deserto maldito? Isso sequer é possível? Sei lá Você acredita nisso Isaac? Bem Eu não engulo isso Por que precisaríamos de revelar para cruzar o deserto? Atravessar o deserto Lamaquim Já era bem difícil com o calor extremo Mas o mal tomou conta do deserto E seu calor se tornou insuportável Oh Entrar no deserto agora? É nada mais do que Pedir para morrer Então Como pode Saturo se atravessar Tão local mortífero? Saturo e Menard São adeptos aos Marte É então Exatamente Estou apenas com uma nojetura Mas seus poderes Devem ajudá-los a diminuir o calor Enquanto atravessam Então Gareth pode atravessar Eu ainda não entendo Como o Revelar irá nos ajudar Em um local tão maligno? Revelar irá ajudá-los a encontrar o oásis Para refrescar o calor Por que precisamos revelar para isso? Não poderíamos ver o oásis? Provavelmente não, né? Vai ter ilusões Exatamente Você sabe o que é uma miragem? Sim O deserto está cheio de miragens Que te impedem de ver claramente Sem revelar? Você não pode encontrar o oásis? Parece que é preciso que o Ivan aprenda a revelar Não acha? Sim Claro É isso Eu não quero morrer em um deserto do mal Ivan Você deve deixar a Mestra Hanna Te ensinar como usar o revelar O que foi, Mestra Hanna? Você pode ensinar o revelar a mim Não pode? Não estou certo de que irá funcionar Me preparando para esse dia Eu tentei passar um poder para Uma jovem moça Apesar de eu poder não ter sido revelar A jovem moça Minha estudante não era uma adepta Mas eu pensei que todos pudessem afiar uma habilidade que você já possuía Sim Deu ruim para essa menininha aí Todavia, não vi mudanças na garota Ué, é ela? Ah, tá Entendi tudo Aquelas visões que ela tem É o revelar, então É uma variante do revelar A visão do futuro As coisas lá É a predição que falaram Ah, entendi tudo Não, houve mudanças Ela vem atacar Nossa Faze Por que ele está aqui? Eu, eu, eu pre-senti Pre-sentiu? Por que pre-sentiu? Ah, o Risu corre grande perigo Ah Risu saiu daqui há muito tempo Eu sei Mas o Risu não retornou a Shian Ai, os blocos da montanha Eu senti isso Eu vim através da mina Eu vim pedir ajuda Eu, eu nada senti Já que estava concentrada na chegada de Isaac Mas Por que os poderes vieram a você Depois de todo esse tempo? As joias caíram do céu Uma me atingiu bem na cabeça Ah, a joia despertou o poder nela A joia de psinergia despertou o poder nela Joias? As pedras de psinergia Sim Então Isso pode funcionar afinal E, e quanto a Risu? Nos aprecemos para ajudar o Risu É, mestre Rama E quanto a nós? E quanto a revelar? Ela já passou Eu, eu, eu me esqueci completamente Ah não Parece que fui bem sucedido em se passar o meu poder A FaZe Você ficará bem Oh 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 Poderzinhos de trocas de poderes Uou Ivan aprendeu a revelar Isso deve estar Use revelar para atravessar o deserto Tá, mas antes tem dois lugares que eu quero ir Mas sua revelar pode não ser tão forte ainda O Asus pode não aparecer O resto é por conta das habilidades de Ivan Ivan Eu estou muito feliz em ver que você cresceu e Que seja um homem tão forte É, eles foram ajudar o Risu O Ivan está O Ivan está emocionado Ivan Você e mestre Rama Se conhecem? Eu já estava pensando que era a mãe dele Eu comecei ali e fiquei brincando mentalmente que era a mãe dele Não Não Mas Mas ela não me parece estranha O Félix e os outros devem estar bem na frente de nós agora Sim Ai, o deserto pode tê-los atrasado Mas não podemos perder o segundo Não podemos apenas ir dessa maneira A Rama pode precisar da nossa ajuda É, para salvar o Risu Ela só tem o Efeize para ajudá-la Não deveríamos ajudar também? Sim, claro Eu tenho que voltar para aquele lugar mesmo Ai, eu estou mais preocupado com o Félix e os outros Mas eu não oponho a resgatar o Risu É, vamos Iremos com você, Isaac É, o que quer que decida Pergunta do que a mestre Rama estava falando Ah, é Sinto muito Vamos Uma questão que eu tenho agora Temos dois lugares que a gente pode ir Só que eu vou ter que dar uma volta a beça no mapa Se eu for Primeiro temos Deixa eu pegar a pep sinergia Pera, deixa eu ver esse revelar, né? É Revelar Enxerga a verdade escondida Oh Entendi Deixa eu ver Será que tem uma viralidade escondida aqui? Oh Seis moedas Ai, esse coisa mostra os lugares que tem coisinha Feliz estou Porque agora eu posso encontrar as coisas Oh Pedra Aquele que tem o poder de ver o que não pode ser visto Verá a verdade Assim diz a escritura na parede Tá E dessa pedra Pá Baú Com Água da vida Nice Então agora vamos pra cá E a gente tem Deixa eu Vou usar agora em tudo isso Vai ser pior do que o Nemetes Tá Temos duas questões agora Questão A gente tem que vir aqui no Na caverna Que tem um baú Que eu não consegui pegar Mas a segunda questão Lá No vale Tinha uma pedra bloqueando o caminho E eu quero ir lá Eu vou Não vou ficar Oh A marca do farol é diferente Bonito Santuário do sol aqui Mas Eu não vou ficar parado Eu quero ir pro vale Só que eu não sei se Eu vou ter Dar a volta Assim Se der a volta Vim pra volta Direto assim Pela pontezinha Daqui Eu até Passo de boa Mas se não der Tanto meio Radius Como que eu vou dar a volta Por essa montanha Né Na hora Esse aqui é o deserto Na verdade Tá Esse aqui é o deserto Provavelmente Por algum cantinho daqui Eu vou dar Sai da montanha Daí acho que vai Abrir a ponte Tem o mestre Hennet Pra salvar ainda Né Também Tá Aqui vai ser o deserto Né Aqui é o Oh Bonito Deixa eu subir aqui em cima Pô Não dá Eles não vão deixar Subir lá em cima Ah É verdade Que aqui é o coisa Né Eu já subi Lá pra cima Como que eu vou Eles abriram o caminho Como Como Oh Tá Simples assim Rizu Você está bem Claro O rosto dele Mestre Rama Tudo bem Eu não li Rizu parece ileso Deve estar feliz FaZe Sim Obrigada Mestre Mas como podemos Libertá-lo Eu Eu não sei O que podemos fazer Oxi Ora Esse aqui Adeptos Não deram Ajudar Rizu Está com Problemas Como podemos Ver Como pode Ver O que devem Fazer Seja forte Rizu Vamos ajudá-lo Tem caminho Pra cá Tem caminho Pra cá Eu tô preso Nesses Dois Blocos Ai Ao menos Não fui esmagado Eu tive sorte Ok Vamos usar O poder De Levitar Eu Cliquei errado Eu Não quero Lente Será que A mente Da moça Aqui Será que Ela percebe Que eu tô Lendo a mente Dela Ela não percebe Tá Muito distraída Não percebeu Ai Isso Cansou Ele parece Tá exausto Tô preocupada E a mente E a mente Do rizu Eu quero Gritar Mas A face Não gosta Quando eu faço Isso Tá Vamos te salvar Amiguinho Vamos lá Levite Isaac Você fez o bloco Levitar Minha nossa O bloco O bloco Flutua Rápido Face Devendo libertar O riso Se prepara Riso Eu vou puxar Um Dois Três Ah Ele já saiu pela metade Só mais um pouco Pode aguentar Por mais um Stunt Isaac Eu não sei Olha que zin Obrigado Isaac Pronto Eu vou puxar Um Dois Três Imagina se não Aguentasse Conseguimos Mas o riso Tá livre Conseguimos Face Obrigado Isaac Devemos Contactar O mestre Fê E pedir Que cure As feridas De riso Eu pedirei A ele Para retirar As rochas Também Excelente Se a cela Da sede Permanecer Bloqueada Todos irão Sofrer Debitos Deixe-me Agradecer A vocês Novamente Estou Realmente Muito Grata Não Esperava Que viessem Nos ajudar Nós Não Mestra Nós É que devemos Ser Gratos Obrigada Obrigada Por me ensinar O poder De rebelar Mas O que Disse O que Foi Aiva Fala Aiva Bem Na verdade Fui eu Quem sugeriu Que eu Ajudássemos Certo Got it Não Gareth Você Queria Que Continu Rássimos Ai Ai Isso que Mia Não Me faz Parecer Um Tolo Não se Preocupe Gareth Eu Não me Importo Viajem Bem Meus Amigos Espero Os Ver Em breve Tá Você Você Não ia Perguntar A Mestra Rama Sobre O que Ela Quer dizer Mais Cedo Não Não Sabemos Quando Nós Poderemos Ver A Mestra Rama Novamente Isaac Você Não acha Que Devemos Perguntar A Mestra Rama O que Queria Dizer Acho Que Devia Viu Se Tá Se Incomodando Você Deve Apenas Ir Em Frente Perguntar Obrigado A Todos Mas É Melhor Que Sigamos Agora O 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 Mestra Rama Não Me Olhou Nos Olhos Desde Que Ela Me Diz Aquelas Palavras Bem Isso Só Me Faz Ficar Mais Curioso Não Não Se Prego Com Isso Eu Duvido Que Ela Se Carme Diria Se Perguntasse Bem É É Apenas Mestra Rama Irá Me Encontrar Quando Tivés Completar Toda Nossa Missão Oh Eu Tenho Que Acreditar Nisso Tá Trancado Não O Futuro Guarda Muitas Diversidades Mas Não Devem Existir Da Luta Vamos Leramente Eu Não Posso Diversar O Futuro Claramente Deve Ser Porque Eu Não Sou Imparcial Quanto A Ele Ou A Você Tá Agora A Questão É Pera Primeira Coisa A Que Ver Tá Liberado Atravessi Alpa Muitas Pessoas De Tião Ajudaram A Removê Las Elas São Muito Pesadas Tá Aberto Nós Tiramos As Rochas Agora As Pessoas Podem Passar E agora a gente pode vir pra cá Pra Altim Pra pegar Aquele baú que ficou No meio do lugar E vamos levitar Essa pedra chata do caramba Eu peguei errado Levitamos E agora Um pato Um biscoito Vamos ver o biscoito Um biscoito Aumenta o máximo de PP Interessante Vamos usar Usar na minha Aumentou nosso PP Porque ela usa pra caramba a curinha dela lá E agora a gente pode sair Vamos sair daqui Com a retirada E agora a gente pode ir Ia senti a aproximadamente